Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até pela prova que tem se levantado, ele ministrava no meu coração, a palavra é gratidão, seja grato, seja grato ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo meu ministério, obrigado, Senhor, pelo meu casamento, pela minha esposa, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pelos meus pais, pelas minhas irmãs, obrigado, Senhor, pelo pastor Wilk, ministério chato e santo, pelos pastores que estão aqui, todos que têm orado, pelo meu ministério. Obrigado, Senhor. O Senhor mudou a minha história e eu vou cantar em forma de louvor. Existe o antes e o depois de alguém que encontra com Cristo. Antes e depois, existe o antes e depois de Júnior do Acordeó. E hoje eu posso dizer e declarar, eu sou servo do Senhor Jesus. Você pode abrir a boca e declarar assim, eu sou de Jesus. Não, com mais força, eu sou de Jesus. Eu sou do Senhor e o inimigo não pode tocar na minha vida, não. Oh, aleluia. Louva comigo aí, olha, vou declarar. O inimigo perdeu mais uma vez. Eu sou Júnior do Acordeó, eu sou servo do Senhor Jesus. Eu sou Júnior do Acordeó, Jesus Cristo me salvou. Saí das trevas pra luz, pastor Wilk. Eu sou Júnior do Acordeó, eu sou servo do Senhor Jesus. Agora eu sou, eu sou, eu sou, tô servo, sou servo. Jesus Cristo me salvou. Quem saiu das trevas pra luz aí, dê um brado de glória a Deus. Saí das trevas pra luz. Micael, baterista abençoado, é com você, meu filho, vai. É pra adorar teu nome, Jesus. Eu sou Júnior do Acordeó, agora eu sou, sou servo do Senhor Jesus. Eu sou Júnior do Acordeó, Jesus Cristo me salvou. Saí das trevas pra luz, ó. Eu sou Júnior do Acordeó, eu sou, sou servo do Senhor Jesus. Eu sou Júnior do Acordeó, Jesus Cristo me salvou. Saí das trevas pra luz, olha só, olha só. Foi Jesus, que com o teu imenso amor, deste mundo de ilusão, pastor Raimundo, com teu amor me resgatou. E mesmo o sangue eu merecer, Jesus Cristo me salvou. Eu fui liberto com teu sangue, tua graça me alcançou. Eu sou Júnior do Acordeó, eu sou, sou servo do Senhor Jesus. Eu sou Júnior do Acordeó. Jesus Cristo me salvou do Império do Céu, e agora é pra Jesus. Eu sou Júnior do Acordeó, agora eu sou pastor Agnaldo, nós somos de Jesus. Eu sou Júnior do Acordeó, Jesus Cristo me salvou. Saí das trevas pra luz, ó. Ei, é pra glória do Senhor! Agora eu sou Júnior do Acordeó, eu sou, sou servo do Senhor Jesus. Eu sou Júnior do Acordeó, Jesus Cristo me salvou. Saí das trevas pra luz, eu sou Júnior do Acordeó. Agora eu sou apenas servo de Jesus. Eu sou Júnior do Acordeó, Jesus Cristo me salvou. Olha só, olha só, ó. Olha a letra. É por isso que eu vivo, louvando só pra meu Senhor. Olha, ó. E sempre evangelizando, em qualquer lugar que eu vou. Ei, também testemunhando, do poder que Jesus tem. Ó, e que só Jesus é o verdadeiro salvador. Eu sou Júnior do Acordeó, eu sou, sou servo do Senhor Jesus. Eu sou Júnior do Acordeó, Jesus Cristo me salvou. Saí das trevas pra luz, eu sou. Glória a Deus, a glória a Deus. Júnior do Acordeó, eu sou Júnior do Acordeó. Jesus me salvou, Jesus ainda salva. É pra glória de Deus. Vai adorando que eu vou adorando. Esse Deus é lindo. A promessa está de pé E a promessa está de pé A promessa está de pé Porque quem prometeu foi meu Jesus de Nazaré De novo, de novo, quem tem promessa? A promessa está de pé Aquela promessa está de pé A promessa está de pé Porque quem prometeu Quem tem promessa aí? Quem tem promessa é da glória a Deus? A promessa está de pé A promessa está de pé A promessa está de pé Porque quem prometeu foi meu Jesus de Nazaré A promessa está de pé A promessa está de pé A promessa está de pé Quem prometeu foi ele, foi Jesus Escuta a letra agora Quando Deus faz uma promessa O crente só precisa crer No dia e no momento certo Tem dia e tem hora Ela vai acontecer Ele fez uma promessa Quem prometeu foi ele Foi Jesus Foi ele que prometeu Está de pé A promessa está de pé A promessa está de pé A promessa está de pé Quem prometeu foi ele Só quem tem promessa é da glória a Deus Que prometeu foi Jesus de Nazaré O que é Jesus de Nazaré E a promessa está de pé E a promessa está de pé 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 Quem prometeu foi ele Foi Jesus de Nazaré No meu ministério A promessa está de pé Lá na tua casa A promessa está de pé Na tua família a promessa está de pé, está de pé E a promessa está de pé, mais uma vez, mais uma vez E a promessa está de pé A promessa está de pé A promessa está de pé Quem prometeu foi ele, foi Jesus de Nazaré Oh glória Eu creio no Deus de promessa Ei, vai se cumprir A chave, a chave da vitória é oração A chave da vitória é oração É o segredo de uma vida de vitória Cheia do poder Quem ora aí? Quem ora? Levanta a mão e dê glória A chave da vitória Tá esperando promessa? O segredo é orar É o segredo de uma vida de vitória Cheia do poder Liga comigo, a chave da vitória É oração Eita, glória a Deus A chave da vitória é oração Eita, glória a Deus Vai orando Se você tem promessa, a hora vai chegar Liga comigo, a chave da vitória é oração A chave da vitória é oração É o segredo de uma vida de vitória Cheia do poder Ei, ainda é oração, viu? A chave da vitória é oração A chave da vitória é oração É o segredo de uma vida de vitória Cheia do poder de Deus A chave da vitória Me ajuda, senhora Se o gigante tá querendo lhe afrontar Só quem ora? A chave da vitória é oração, tá bom? Se o gigante tá querendo lhe afrontar A igreja A chave Mais forte A tempestade quer teu barco naufragar Pode até jogar você dentro da cova de leões É a chave da vitória Pode jogar você dentro de uma fornalha ardente Como é que faz? Ei, pode esquecer você Deixar em Londres Bar Como é que é? Meu Deus, olha essa, olha essa Mas quando tudo parece que acabou Já não tem mais solução Pastor Will, quer a chave da vitória A chave da vitória é oração A chave da vitória é oração É o segredo de uma vida de vitória Ei, aquela tua vitória vai sair do teu joelho A chave da vitória é oração A chave da vitória é oração É o segredo de uma vida de vitória Cheia do poder vai ter resposta de oração, viu? Eita, Deus tremendo Ele ainda responde oração de crente Pra terminar o refrão Porque é a chave A chave da vitória é oração A chave da vitória é oração É o segredo de uma vida de vitória Cheia do poder Ainda é oração que resolve A chave da vitória é oração A chave da vitória é oração É o segredo de uma vida de vitória Prepara pra dar glória Nessa noite, meu irmão Ainda é oração Só quem acredita dê pelo menos um glória a Deus Tem mais glória a Deus pra Jesus aí? Aleluia Amados Deixa eu dizer uma coisa pra você Estou muito feliz Eu tô passando o fim da minha cabeça As promessas de Deus Como eu cantei O Senhor tem sido fiel E esse hino foi o que me fez chegar até aqui Através do pastor Yuki Ministério Chate Santo O WhatsApp e o Facebook Tem história Tá sendo gravado Pelo sanfoneiro Até lá no Japão Fiquei Achei engraçado Essa música cantada de japonês Já pensou? Mas Jesus faz assim Promessa de alguém que trabalha Vendendo picolé Lá no sítio Na cidade de Caicó Cuidando de boi De vaca de bezerro Aí agora o Senhor Tá fazendo grandes coisas Mas eu tenho que lembrar De onde eu saí O Senhor é quem merece Toda honra e toda glória Na minha vida Na tua vida Por isso que eu disse A palavra é gratidão Seja grata, Senhor Mas o negócio tá difícil, tá? Se já tava difícil Irmão, agora piorou O Facebook e o WhatsApp se juntou Se já tava sem tempo Agora piorou O Facebook Isso é pra tratar com você e comigo Mas se já tava difícil Como é que tá o tempo? O Facebook e o WhatsApp se juntou Eita glória a Deus Só te abençoar É pra glória de Deus, hein? É só ter cuidado Usa pra glória de Deus Mas se já tava difícil Irmão, agora piorou O Facebook e o WhatsApp se juntou Se já tava difícil Agora piorou O Facebook e o WhatsApp E comprou E comprou Se já tava difícil Irmão, agora piorou, hein? O Facebook e o WhatsApp se juntou Olha Jesus falando aí com você No Facebook, olha só Não sou contra a ciência Nem a tecnologia Quando os atrapalham Bem da humanidade Mas como servo de Deus Não posso deixar Me contaminar Por tanta modernidade Quando não é no Facebook É no WhatsApp O dia inteiro vai até de madrugada Olha, esquece Deus Esquece até a família Até a vida tá ficando empoeira Não tem mais Já não tem mais tempo pra nada Já não tem mais tempo pra nada Porque o Facebook e o WhatsApp Tá tomando Todo o seu tempo Não tem mais tempo pra nada E já não tem Não tem mais tempo pra nada Não tem mais tempo pra nada Porque o Facebook e o WhatsApp Tá tomando Olha a terceira parte agora Com a voz Eu também tenho o Facebook e o WhatsApp Mas eu domino Não deixo me dominar Eu uso ele Mas não eles que me usam o segredo Ainda uso os dois pra evangelizar Se já tava difícil Agora piorou O Facebook Se juntou Se já tava difícil Agora piorou O Facebook O WhatsApp Se já tava difícil Agora piorou O Facebook O WhatsApp Se juntou Se já tava difícil Agora piorou O Facebook O WhatsApp Se juntou Se juntou Mas se você tiver cuidado Usa pra glória de Deus, irmão O segredo é orar mais Ei, filho pródigo É hora de voltar Você que tá me ouvindo, você que vai me ouvir Aqui na casa do Senhor é o teu lugar É hora de voltar É hora de voltar Pros braços do seu pai Sinto a tua falta Te amo demais Tudo que o pai mais quer É ter você de volta É hora de voltar É hora de voltar Pros braços do seu pai Sinto a tua falta Te amo demais Tudo que ele quer É ter você de volta 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 Aqui Jesus falando É hora de voltar É hora de voltar Pros braços do seu pai Sinto a tua falta Te amo demais Tudo que ele mais quer É ter você de volta É hora de voltar É hora de voltar Pros braços do seu pai Sinto a tua falta Te amo demais Tudo que ele mais quer É ter você de volta Ó Meu filho volta Volta pra tua casa Você faz muita falta O seu pai precisa de você E a obra também, viu? É muito triste Olha o canto e não te vê Ali existe um vazio Que só você consegue preencher Mala promessa, só promessa Mas se você voltar Vem Tem vestes novas te esperando Tem E também tem Anel de honra Tem Já está tudo Preparando Vem Se você voltar Vem Tem uma festa te esperando Tem Tem banquete Tem vitória Irmão Bruno Já está tudo preparado É hora de voltar É hora de voltar Pros braços do seu pai Sinto a tua falta Te amo demais Tudo que ele mais quer É ter você de volta É hora de voltar Hora de voltar Pros braços do seu pai Sinto a tua falta Te amar demais Tudo que ele mais quer É ter você de volta Ei filho pródigo Volta pra casa Volta pra casa Meu filho É hora de voltar É hora de voltar Pros braços do seu pai Sinto a tua falta Te amo demais Tudo que ele mais quer É ter você de volta É hora de voltar Hora de voltar Pros braços do seu pai Sinto a tua falta Te amo demais Tudo que ele mais quer É ter você de volta Olha só Meu filho volta Volta pra tua casa Você faz falta O seu pai precisa de você É muito triste Olhar pro canto e não te ver Ali existe um vazio Que só você consegue preencher Mas se você voltar Tem Tem vestes novas te esperando Tem Também tem Anel de honra Tem Já está tudo Preparado Vem Mas se você voltar Tem uma festa Te esperando Tem Tem banquete de vitória Nessa noite Já está tudo Preparado É hora de voltar É hora de voltar Pros braços do seu pai Sinto a tua falta Te amo demais Tudo que ele mais quer É ter você É hora de voltar Pros braços do seu pai Sinto a tua falta Te amo demais Tudo que ele mais quer É ter você de volta Olha só Filho pródigo Veja perdida Volta Que seu pai Tá te esperando Volta Já está tudo Preparado Volta Jesus diz Volta Volta Já está tudo Preparado Ei Jesus ama você A mensagem desse hino é essa Jesus ama você Queria que você me ouvisse nessa hora O momento é esse É a hora É agora Saiba você Jesus está voltando Talvez você até já tenha procurado A felicidade Mas não tenha achado Você até pensou Que no momento estava só Mas saiba que Jesus está a te ver Ele não desiste de amar você Jesus te ama Jesus ama você E quer te ajudar Se você crer Jesus vai te salvar Jesus ama você Jesus ama você E quer te ajudar Se você crer Toda tua vida Ele pode mudar Porque te ama Ele te chama Escuta a mensagem desse hino Queria que você Queria que você me ouvisse nessa hora O momento é esse É agora É agora É agora É agora Saiba você Jesus está voltando Talvez você Talvez você Talvez você até já tenha procurado A felicidade Mas não tenha achado Você até pensou No momento está só Saiba que Jesus está a te ver Ele não desiste Ele não desiste de amar você Jesus te ama Jesus ama você E quer te ajudar Se você crer Toda tua vida Ele pode mudar Jesus ama você E quer te ajudar Se você crer A tua história Ele vai mudar Porque te ama Hoje ele te chama Ei Eu andava longe Da verdade Você andava longe Da verdade No caminho De ilusão Mas agora Como está escrito Na palavra Brilhou uma luz Do mundo E eu entendi Essa luz Está aqui nessa noite O nome dele é Jesus Por isso que eu louvo Com alegria Dizendo O Senhor Eu aceito o Senhor A cada dia Pai Aleluia Eita Louvado seja o nome Do Senhor Presta atenção Que Jesus vai falar Com você aí Na tua casa No teu lugar Ó Eu andava longe Da verdade Não seguia os passos De Jesus Eu achava Que a felicidade Era as trevas No lugar da luz Eu tinha um semplante Embaraçado Um sorriso Falso Sem vigor Até que um dia Eu fui transformado No dia Que Jesus Pra mim Falou Ó Filho Deixe essa vida Errada De caminho falso Que tomou Quero que você Siga meus passos Eu vou te ensinar O que é o amor Veja que a luz Do paraíso Está a um passo Do teus pés Desde que me aceito Em tua vida E hoje em diante Meu tu és Ó Muito obrigado Jesus Vou morrer na cruz Vou me salvar A minha vida Agora é só Pra te adorar Muito obrigado Jesus Vou morrer na cruz Por me salvar A minha vida Agora é só Pra te adorar É só pra te adorar Jesus Quem teve a vida Transformada por Jesus Aí tem glória Mais uma vez Entenda Olha Eu Eu mandava longe Da verdade Não seguia os passos De Jesus Eu achava que a felicidade Era as trevas No lugar da luz Eu tinha um semblante Embaraçado Um sorriso Falso e sem vigor Até que um dia Eu fui transformado No dia em que Jesus Pra mim falou Ó Filho Deixe essa vida errada De caminho falso Que o caminho falso Que tomou Quero que você Siga meus passos Eu vou te ensinar O que é o amor Veja que a luz do paraíso Está ao passo Dos teus pés Desde que não pegues Nunca mais De hoje De hoje De hoje De hoje De meu doar Muito obrigado Jesus Vou morrer na cruz Pra me salvar A minha vida agora é só Pra te adorar Muito obrigado Jesus Vou morrer na cruz Pra me salvar A minha vida agora é só Pra te adorar Eita chote abençoado Ei Você nasceu só pra adorar O Senhor Aleluia Meu tu és Jesus está dizendo Quem pode dar glória É Deus Agora eu quero fazer Um convite especial Ao meu pastor Wilker Essa música Esse louvor Tem a ver comigo e com ele Porque nós já estivemos Enganados Cegos Mas agora nós vemos Porque brilhou uma luz E essa luz é Jesus Jesus Meu pastor Que honra hein Que bom O amor de Deus é Muito bom É muito bom Levante as suas mãos assim Aleluia Você que sente esse amor Inexplicável Quanto tempo Quanto tempo me enganei Quanto tempo Sem motivos na vida Estava eu perto do fim Noite sem luar Noite sem luar Barco a naufragar Assim era eu Assim era eu Com sede O amor de Deus Se fosse tão bom Levante a sua mão E deixar isso O amor de Deus é bom É bom Tão bom O amor de Deus é bom Tão bom Tão bom O amor de Deus é bom É bom Tão bom O amor de Deus é bom É bom Louvado seja o nome do Senhor O amor de Deus é bom Eita glória a Deus É nós dois É nós dois Vamos lá Mais uma vez Nossa, poder bom de Jesus Com você, Juninho Vamos Quanto tempo Quanto tempo me enganei Sem Jesus Sem Jesus Perto de mim Quase que não suportei Quase que não resisti Vivendo sem motivos Vivendo sem motivos Na vida Estava eu Perto do fim Mar de ilusão Chuva de verão Assim era eu Sem ter uma direção Noite sem luar Bacoa na praga Assim era eu Concedem meu Em frente ao mar Como é que é? Como é que é? Vai Até que dia eu pude encontrar O amor que ninguém pode apagar O quê? Mas que o mundo não pode me dar Não pode me dar também Por toda a minha vida Eu esperei Mas nunca nem sequer imaginei Que o amor de Deus Fosse tão bom Fosse tão bom O amor de Deus é bom Tão bom Tão bom O amor de Deus é bom Tão bom Tão bom O amor de Deus é bom Tão bom Tão bom É muito bom O amor de Deus é bom Tão bom Tão bom Tão bom Eita! Que prazer, Ju O prazer seu Cantar com você é uma honra É com o Senhor, é com o Senhor, vai Quanto tempo, Lopes Quanto tempo me enganei Sem Jesus perto de mim Quase que eu não suportei Quase que eu não resisti Aleluia Vivendo sem motivos na vida Estava eu perto do fim Má de ilusão Chuva de verão Lá estava eu Sem ter uma direção Noite sem luar Barba na alfraga Assim era eu Com sede em frente ao mar Até que nem eu pude encontrar O amor que ninguém pode apagar A paz que o mundo não pode me dar Por toda a minha vida Eu esperei Mas nunca nem sequer imaginei Que o amor de Deus Joga a mão pra cima e declara assim O amor de Deus é bom É bom, tão bom O amor de Deus 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 é bom Oh, glória a Deus Valeu, Júlio Glória a Deus Olha Presta atenção numa coisa Esse hino que eu vou fazer agora O pastor me lembrou muito bem dele A história do Fusca E nós vamos fazer agora Pela glória de Deus Baterista naquele ritmo do chão Só pra mostrar Aprenda a esperar no Senhor Porque o que vem de Deus Não acrescenta dores O que vem de Deus É o melhor pra tua vida Jesus tá falando com alguém Espera o tempo de Deus Tá chegando algo Ei, da pata do Senhor O que tá vindo aí agora Só parece, mas não é O que vem é que é É do Senhor Ei, receba aí Ó Escuta aí Não vale rir, viu Não foi com você Certo, alguém já dizia Quem quer ser abençoado Bem sucedido E próximo pelo Senhor Aprovado Olha o Senhor Olha o Senhor Faça pressa Não se aperreie Nem se estresse Que aí verá resultado Eu que só andava pé Ou entosse bicicleta Já tava ficando em forma Parecendo com o atleta Mas com o tempo eu notei Qual a razão Eu não sei Que eu já tava meio cansado Com tudo eu morriava Meu corpo velho já que estava Era um bocado enfadado Olha só Aí eu disse Eu vou deixar de andar A maçã no barro Me levantei numa soite De aquele esparro Vou acabar meu massacre Embora que eu me arrependa Mas eu vou comprar um carro Eita Quando o Matuto quer uma coisa Veja como ele faz Eu vendi uma bicicleta Um pote Um bujão de gás Dois raios de uma jaradeira Só não vendi mais poiqueira Porque eu não tinha mais Não tinha mais Falei com um e com o outro Buscando uma informação Pra poder da mesma forma Tomar essa decisão Falei com o dono de loja Empresa bem sucedida Que sabe negociar Mas esqueci de falar Sabe com quem? Foi com o dono da vida Aleluia Tem que falar com Deus Depois de ter consultado E empanhado esse povo Um dele me deu resposta E me lançou uma proposta E disse assim Irmão Compra logo um carro novo Quando eu vi o carro zero Minha besta Eita é demais Quando ele disse O preço quase que caiu pra trás Aí fiquei desanimado É que eu tinha juntado Estava comigo guardado Apenas dois mil reais Olha só a mensagem Mas numa loja de usados Foi que eu findei minha busca Olhei Berlino e Del Rey Mas eu só me engracei Foi do abençoado Do Fusca Aí começou a prova Só gostei do Fusquinha Porque era muito equipado Para-choque niquilado Em rodão muito invocado Isso já me encheu os olhos Eu digo Foi de um playboy Que o bicho é muito equipado Paguei e fui logo embora Com o motor meio rouco Quando foi com dois quilômetros O Fusca deu um pipoco Chego eu me assustei Com o tiro que o Fusca deu Olhei pra minha senhora E gritei Eita e agora Estourou foi o pneu Desci pra verificar Se o pneu tinha estourado Detectei que o motor Era quem tinha falhado Aí nisso me disse a mulher Que mandou o CC Mané E nem sequer ter orado O segredo é falar com Deus Diga aí O segredo é orar o Senhor primeiro Sei que eu segui meus planos Suando e dando suspiro O Fusca se balançando E aqui ia colar um tiro Aí me deu um estádio Pra eu deixar de ser cavalo Que chega eu mudei de clima Pra ajeitar o dito cujo Eu fui atrás de Chico Sujo Mecânico de oficina Olha o nome do irmão Quando ele abriu o capu Espiu assim pra mim Disse assim No motor o negócio Tá meio ruim Tá o maior ribulisco Que eu acho que nesse bicho O pastor ali Tinha peça até de moinho Tinha um calço no pratinado Outro no cabo de vela Dentro do carburador Tinha mais uma ruela E o que era mais esquisito Um pauzinho de pirulito Tava calçando a biela Olha a mensagem A mensagem Escuta aí Sei que esse Fusca eu vendi Sem desfrutar quase nada Dei por uma micharia Perdi uma grana moada Mas se hoje eu inventar De alguma coisa comprar Vou primeiro consultar O autor da criação Peço a ele que me ajude Mas só tomo atitude Depois de uma resposta De oração Tem que orar Tem que orar Tem que orar Amém Que importa agora é Deus Tinha de orar 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 Tinha de orar